Tá inaugurando agora Nobre Piso. Nobre Piso é uma casa de decoração. O que você vai fazer? Você vai decorar a tua casa toda. Eles trabalham com cortinas, papel de parede, carpete de madeira, gesso, todas aquelas coisas que você não sabe como resolver. Você vem pra Nobre Piso que eles resolvem pra você. Isso é bárbara agora. A grande promoção é carpete de madeira pra Dia das Mães? Pra Dia das Mães. Uma ideia que eu não tinha pensado nessa ideia de presente, mas olha que é o... Você adoraria, não adoraria? Eu gostaria muito, verdade. E qual que é a promoção? Bom, essa promoção é válida só no domingo. Não adianta. Não adianta vir aqui chorando na segunda-feira porque é só pro domingo, tá? É a partir de 18,70 URVs, o metro quadrado do carpete de madeira de 7 milímetros, o flutuante. E esse preço é colocado com o rodapé de acabamento, tá? E tem mais. Tem uma colher de chá imperdível. Você pega a URV de hoje, tá? E você dá o chequinho pra dia 5, que é o dia do pagamento. Você já ganhou aí uns 4 dias de URV, né? Exatamente. E olha, e outra coisa, gente, carpete de madeira é uma grande invenção, é bonito, fica acolhedor no ambiente. Tem vários tons de madeira pra você colocar. Fica aquela cara de madeira mesmo. E, enfim, olha, não tem muito o que te falar porque você já tá careca de conhecer, tá? O preço tá bárbaro, tanto que vai ficar só no domingo. Então, eu acho que você não deve nem pensar em perder, tá? Só domingo das 9 e 18, Avenida Sabiá 26 e Moema, o telefone é 240-4143. E Rua Atlântica, número 12, em São Bernardo do Campo, que atende... Atende toda a região do ABC e Santos, da Baixada Santista. Legal. Telefone de São Bernardo é 448-2323. E se você vier nos visitar, por favor, traga a plantinha da sua casa, que a gente já vai fazer o cálculo todinho pra você aqui. E olha, você vai deixar a tua casa linda. E tá aí, olha, uma ideia genial. Não tinha pensado nisso, mas mãe, olha, qualquer mãe vai adorar um presente desse. Com certeza. Na URV. E aí, olha, uma ideia legal.